Bem-vindo ao meu curso sobre a criação de serviços em Java com AWS, ECS e Fargate. Eu sou Paulo Cieco e serei o seu instrutor. Sou membro do AWS Community Builders, mestre em ciência da computação pela USP, programador desde o século passado e professor há quase 10 anos em curso de pós-graduação, com experiência em desenvolvimento nas áreas de Cloud Computing e Mobile, com linguagens como Java, Kotlin e Swift. Nesse curso, você irá criar aplicações com Spring Boot e Docker, utilizando diversos serviços da AWS. Ao final desse curso, você vai poder arquitetar e desenvolver sistemas robustos e escaláveis, com serviços de ponta da AWS, utilizando as melhores ferramentas do mercado, além de criar infraestrutura através de código utilizando Java, sem deixar a sua ideia, com o inovador AWS Cloud Development Kit. E nesse curso, você não vai só copiar e colar código, pois você também vai encontrar diversos exercícios e quizzes, sempre com explicações e resoluções detalhadas em vídeo, com muito conteúdo prático e teórico. São mais de 100 lições, com 9 horas de vídeo e muitos exercícios para você poder praticar e testar seus conhecimentos. Aproveite para ver os vídeos gratuitos e conhecer mais sobre o curso e a didática que foi adotada nele. Eu criei esse curso para o desenvolvedor que deseja projetar sistemas na nuvem, mas que talvez não saiba por onde começar ou necessite de conhecimento mais aprofundado. Então, se você deseja mergulhar nesse universo, inscreva-se hoje mesmo.